Hoje vamos aplicar o Tinge Spray na cor preta, nessa calça que está totalmente desbotada. Claro, sempre lembrando a vocês que vocês podem aplicar em qualquer tipo de tecido, tanto em calçados, em bonés, em carpetes, em camisas, camisetas e diversos outros. Vou fazendo a aplicação diretamente, claro, sempre lembrando a vocês em retocar o que precisa ser pintado e vou deixar a foto do antes, para vocês verem a diferença e do depois. Tinge Spray cor para tecidos. Tinge Spray